Quinta Pedagógica é uma quinta Espera aí, tem vacas, tem um burro Tem vacas, tem burros, tem o José, tem a Maria, tem o Menino Jesus, tem tudo isso Porque agora sim, pronto, agora já é ok Fazer árvores de Natal, não é em Setembro, não é em Outubro Pronto, agora sim, agora que já vamos entrar no último fim de semana de Novembro Que já apanha um bocadinho de Dezembro No domingo já é um Dezembro Já é um Dezembro E aí já se pode, a partir da meia-noite Precisamente, já é muito aceitável fazer árvore de Natal Portanto, vamos lá a isto, fazer árvore de Natal E não vos vou amassar com aqueles tutoriais sobre como é que se faz árvore de Natal Se é as luzes primeiras, se é as luzes no fim Olha, vocês façam como entenderem Trouxe aqui duas modalidades muito específicas sobre como fazer árvore de Natal Trouxe uma árvore de Natal para preguiçosos E trouxe uma árvore de Natal para forretas Dois tutoriais muito rápidos Vamos começar com a árvore de Natal para preguiçosos Boa, boa Então, a primeira coisa, árvore de Natal para preguiçosos Arranjar uma árvore Que árvore? Então, obviamente, nunca um pinheiro natural, não é? Porque se são preguiçosos Claro, vão cair agulhas de pinheiro e depois vão ter que andar a varrer Como bons preguiçosos que são, não vão querer andar a pegar na vassoura De 10 em 10 minutos para varrer agulhas de pinheiro do chão Portanto, arranjam uma árvore artificial Não, esqueçam O que é? Uma árvore artificial? Nem pensar Aproveitam uma planta que já tenham em casa Uma maiorzinha Por exemplo, tem assim uma monstera Tu tens uma monstera que eu sei Eu, por exemplo, tenho uma lá bem grande Está ótimo Não, para que luzes? Não pões luzes nenhumas Se quiseres pôr luzes, está bem Tu é que tens a trabalhar de andar ali às voltas Mas podes nem pôr luzes nenhumas Agora, enfeites Se não é só uma planta Enfeites Podem encomendar, claro Não vão estar a sair de casa Porque senão também vão estar a sair de casa Estacionamento com uma canceira dos diabos Portanto, encomendam Encomendam Agora, o que é que vocês encomendam? Enfeites Só que é assim A regração Enfeites comestíveis Esfaltos, colates, arreboçados, biscoitos Tudo o que vocês quiserem Sombrinhos Desde que tenham um penduricalho para pôr na árvore O que é que vocês conseguem com isto? Duas coisas Um Um calendário do advento Não é? É verdade Dois em um Dois Quando chega ao final de dezembro Já está desmontada, meus amigos Já comemos árvore É uma árvore que se autodestrói Estão a perceber? Vão comendo os enfeites O que faz com que Ali para Quer dizer, depende se o peixão mais Se forem preguiçosos e muito gulosos E no dia 2 de dezembro já arrumei com a árvore No dia Pronto, por exemplo Depois tem que ir gerindo isso da melhor forma Quando chegam ali ao final do mês A árvore já está desmontada Já não tiveram que fazer nada É uma coisa que se vai fazendo por si própria E até podemos comer um pouco da planta também Está feito, sim É preciso comer legumes É um bocadinho indigesto Para ser uma alimentação equilibrada Para purgar Portanto, o meu conselho para pessoas Que são muito preguiçosas É enfeites comestíveis Que é uma coisa que vai Bravo Que vai, não é? Achei uma boa dica Agora, árvore natal para forretas Ouve bem, Ana Agora preciso que apontem Depois, se não puderem apontar Depois ouvem esta Ouvem esta quinta pedagógica Em podcast Porque, convém dizer Já agora ficam a saber Que as nossas rubricas Esta rubrica e outras Ficam também agora Disponíveis em podcast Que é uma ótima notícia Portanto, não se preocupem Se não tiverem onde apontar agora Apontam depois Uma chávena de água quente Esperei Toma nota Uma chávena de sal Três chávenas de farinha Sim Duas colheres de sopa de canela Sim A canela vai servir-se para duas coisas Para dar assim um ar mais Que parece comestível Mas não é atenção Eu vou sublinhar aqui Que nada disto é comestível Apesar de parecer E para dar um cheirinho ótimo À casa Mexem tudo Misturam tudo isto Sim Estendem com o rolo da massa Pegam em forminhas Aqueles biscoitos Aquelas forminhas de menino De homenzinho, sabem? De estrelinha De coraçãozinho Do que quiser Forminhas várias Fazem forminhas Estendem num tabuleiro Muito importante esta parte Fazem um furinho no topo Com um lápis Ou com um pauzinho Daqueles do restaurante chinês Assim na parte de cima Que é para depois poderem Passar um fio Ah, do bolinho Do bolinho Do biscoitinho Exatamente, do biscoitinho Passam um forno 130 graus Aí durante o quê? Hora e meia mais ou menos Vocês veem pela consistência Fica a cheirar super bem No fim sai assim uma coisa dura Bonita Pintam com canetas Como vocês quiserem Ou com aguarelas Ou como quiserem Sim E têm belíssimos enfeitos de Natal Que vão durar imenso tempo E não se gastou um tostão Não gastaram Gastaram-nos ingredientes Gastaram aí à volta de Vou dizer Entre 3 e 5 euros Mas tem que ter cuidado Para não confundir Esta segunda árvore Com a primeira E não acharem Que esta também é comestível Não, não, não Aqui nada disto é comestível Mas são efeitos Que vocês podem fazer Em casa Fecheira bem E não gastaram muito dinheiro Gastaram-se Ana faz E depois mostra-nos Está bem 10 euros Está bem Muito bem E se alguém for lá roubar Vai partir um dente Sim, sim Ana faz Ficou com hora durável Parecem biscoitinhos Mas não são Atenção E podem personalizar Podem pôr o vosso nome Podem fazer desenhos Escrever Feliz Natal Gostamos muito Obrigada Depois compra-te Compre-te uma Ah, claro Tu vens Cada em de forreta Sou negociante Se ganho dinheiro Então não é que eu fiquei A saber o outro dia Muito rápido Que já não se usam fitas À volta das árvores Que é uma coisa muito Anos 80, 90 Pois é Não se vende ou o quê? O quê? Eu ponho e tenho E faço questão Aquela fita farfalhuda Sim Dizem que não se usa Que é anos 80, 90 A questão é Dizem quem é que diz Disseram-me outro dia Num programa que estava a fazer Quando eu disse Fico Ai, isso é tão 80, 90 O que é que vocês acham? É a Bárbara Guimarães Foi a Pipoca Mas é isso São aquelas coisas Que também põem as bolas Todas a condizer Não, mas é que a Pipoca Anda sempre na crista da onda No que toca a modas e coisas Não podes ir atrás de uma influência Tu não tens vida para isso Tchau